A gente tem ouvido, claro que da Ilha, mas dos pares dela também, de todas as indústrias ao redor do mundo, o quão importante é o celeiro, a produção de cafés no Cerrado Mineiro. O quão importante é o fornecimento da nossa matéria-prima nesses blends mundo afora. E para falar um pouquinho mais da perspectiva de mercado, do mercado global, a gente convida o Ídolo para falar um pouquinho mais para a gente. Obrigado, Leandro. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pela presença de todo mundo aqui no evento. Pode parecer um pouco redundante, eu vou trazer um pouco da perspectiva de mercado para cafés especiais. E para começar, eu vou trazer um quadro que o Simão, se juntou a nós agora há pouco novamente, mas que o Simão trouxe aqui pela manhã, que é a divisão geracional, para a gente ver ali onde está o perfil de consumidor que a gente está servindo hoje e traçando a perspectiva que eles demandam para o horizonte curto e de longo prazo. Então, aquele quadro clássico, onde a gente determina como são classificadas as gerações, de forma resumida hoje, quando a gente olha para o número de população, hoje a geração X, Y e Z é quem comporta o maior número de população, consequentemente também o maior número de consumo. A gente tem aqui entrando a geração alfa, a gente sai de letras para palavras, é uma sequência interessante, mas a geração alfa ainda não é um consumidor, diria que ativo, até pela idade, de café. Quando a gente fala de tendência e perspectiva, a gente observa principalmente a geração Y e geração Z, que são gerações que o Simão bem citou, que são gerações que demandam por sustentabilidade, por impacto positivo, responsabilidade social. E uma das formas de chancelar essa busca dessas gerações por esses pontos é através de uma certificação. Então, é uma forma de assegurar para o consumidor, é uma forma que o próprio torrador que está ali na ponta final da cadeia também consegue assegurar que aqueles pontos pelo consumidor buscados estão sendo cumpridos e verificados por uma empresa independente. Por certificação, aqui eu estou falando de protocolos, de códigos de conduta e, de fato, de certificações. Então, quando a gente olha a demanda e por sustentabilidade, ela vem em grande parte do lado do consumidor, principalmente pelas novas gerações. E a gente também tem uma demanda, de certa forma, pelas empresas para cumprir seus compromissos éticos, sociais e econômicos. Eu trouxe também um estudo aqui, da qual o Fibarometer concluiu que, no período de 20 a 22, aproximadamente 50%, 55% da produção global de café foi certificada. Quando a gente olha esse número, ele parece ser muito expressivo, mas a gente tem que dar um passo atrás, porque a gente sabe que nem todo café produzido como certificado, verificado, ele é originado. A gente tem que saber nivelar que determinados mercados não têm o mesmo nível de maturidade quanto outros. O Fred até citou aqui, mercado americano, mercado europeu. A gente sabe que é um mercado mais maduro, que busca e consegue, seja até pelo poder econômico, remunerar por esses esforços de sustentabilidade que são feitos. Mas, quando a gente olha aqui para o mercado, vamos citar um exemplo do nosso mercado de fato, de certa forma é cultural, pode ter também um fator econômico, que pesa um pouco na balança, mas é predominantemente um consumo que não preza tanto por qualidade e sustentabilidade. Apesar de a gente ver que isso vem crescendo nos últimos anos, a gente vê também até por um próprio estudo da GCP, que é o Snapchat que é divulgado, que mostra o aumento da participação dos cafés certificados no consumo das indústrias. A gente vê que é uma cena que está crescendo, mas ainda a gente tem que fazer um trabalho de promoção da demanda local, lógico, os países consumidores como um todo têm esse certo, diria que sofrimento, porque não conseguem consumir tanto, com exceção do Brasil, que é um grande consumidor, mas pesa muito pela questão econômica. Então, o mercado local, a gente tem que promover a demanda de cafés sustentáveis de qualidade, a gente vê isso crescendo, mas ainda tem espaço para crescer mais, consequentemente, à medida que a gente vê essa demanda crescendo, a gente vê a necessidade de aumento de oferta também, com maior busca por esse produto e, consequentemente, a remuneração para o produtor. Traçando essa linha da certificação, a gente caminha para o movimento de diferenciação. Como o movimento de diferenciação, colocaria a iniciativa do Regenerativo, do Regenário, junto da Ilha, que é, de fato, um movimento que se diferencia frente aos pares, se diferencia frente a outras empresas do setor, que traz um projeto, diria que novo, que estimula uma produção sustentável e um nível superior ao que os pares vinham trabalhando. Então, isso a gente tem que parabenizar aí, de fato, pelo investimento que Luana e Fred citaram, investimento de publicidade, investimento de pesquisa, de fato, no produto, e de estar esforçando em atender uma demanda do produto e, consequentemente, começa a gerar mais demanda, à medida que o consumidor começa a entender o que é a cafeicultura regenerativa. Outro tópico que leva a um movimento de diferenciação é o compromisso de redução da pegada de carbono das empresas, que vem sendo firmado e sendo, de fato, alinhado com a agenda DSG dessas empresas. E é interessante observar que esses compromissos, eles não são de curto prazo. A gente vê que esses compromissos são firmados em horizontes bastante longos. Então, isso dá uma segurança para a cadeia que o movimento de uma mudança de forma de produção vai ser demandado continuamente, à medida que as empresas precisam atender esses compromissos que são firmados, seja por mercados regulados ou por uma intenção institucional. E, com isso, a gente tem um estímulo da economia circular, a produção regenerativa, que é um dos exemplos da economia circular, o uso de composto, o biológico. A gente tem, mais recentemente, sendo comunicado, o próprio Biochar também, e uma cadeia de valor inclusiva. Então, não é somente demandar, mas ir ao produtor e instruir, de fato, como deve ser feito. Bom, para finalizar, e sendo bastante breve, para a gente seguir a decorrência da programação, a gente tem uma tendência de aumento da demanda por cafés regenerativos, principalmente por um apelo do consumidor, mas também para atender os demais pilares que a gente citou, para pegar a direção de carbono e os compromissos firmados pelas indústrias de estar atendendo esse escopo. Basicamente, o que a gente citou no slide anterior, então, compromissos de sustentabilidade firmados por longo prazo. E, traduzindo um pouco disso, isso vai de encontro com o reposicionamento da cooperativa, com a atuação dela, como, por exemplo, a abertura da filial nos Estados Unidos, movimento de abertura em demais destinos, representação em alguns destinos também, de forma a estar mais próximo do consumidor e ser, de novo, citando esse mal, a gente falou um termo ontem em uma reunião, de tentar ser mais preditivo, de tentar antever o que o mercado consumidor está buscando, para a gente tentar trazer isso para a origem, para que a gente possa atrapalhar de forma a estar à frente do mercado. Quem chega primeiro é quem bebe água limpa, então, é um movimento que a gente vem buscando. Como consequência disso, a cooperativa cresceu, o volume comercializado de cafés sustentáveis verificados, praticamente 7% do ônibus civil, de 2023 para 2024. Bom, é isso. Devolvo a palavra para o Leandro e, mais uma vez, muito obrigado.